Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu quero falar com você, jovem, você que vem me fazer essa pergunta sempre Eu tenho 50 reais para investir, onde eu invisto? Então, se você quer começar no mundo dos investimentos e você só tem 50 reais para investir eu recomendo você investir em você mesmo e estudar Então, acho que o melhor investimento que você pode fazer no começo é conhecer melhor o mercado, é conhecer melhor a psicologia financeira é mudar seu mindset, é começar a expandir o seu conhecimento Se você já está nesse vídeo, é sinal que você pesquisou alguma coisa do tipo no YouTube e caiu aqui no meu vídeo, bem-vindo Vocês que já estão no canal, deixa o like aí para fortalecer Mas, onde eu investiria 50 reais? Sendo bem sincero, eu abri uma calculadora de juros compostos aqui e se você investir 50 reais a uma taxa de juros de uns 10% é possível hoje, a Selic está em 11 e pouco, vai cair um pouco mas eu acho que 10% é bem possível hoje 50 reais investido durante um ano ia te render um total, numa taxa de 10% incríveis, 5 reais Então, se você investir 50 reais na renda fixa, você vai ter 5 reais Vamos fazer aqui, se você comprasse um fundo imobiliário, por exemplo o XPSF11 Se você comprasse o XPSF11, você teria mais ou menos umas 10 cotas cada cota ia render 7 centavos, você ia ter 70 centavos por mês ia bater, aí você ia ter mais ou menos os mesmos, talvez uns... É, você ia ter praticamente a mesma coisa Vou até fazer a conta aqui para vocês, para não ficar ruim Você ia ter 0,75 vezes 12 Ia ter te rendido a 9 reais, mais ou menos, aí esses... Não, eu estou fazendo a conta errada Você não ia ter 10 cotas, você ia ter 5 cotas Então, ia ser 0,07 vezes 5 Ia render 0,35 centavos por mês 2 vezes 12 Você ia ter 4 reais e 20 centavos, mais ou menos Então, realmente, 50 reais não vai te fazer muita diferença aí em um ano Então, qual que é o melhor investimento? O que eu recomendo para vocês? Cara, compra um livro e aprende mais sobre mercado financeiro, sobre riqueza, sobre dinheiro sobre esse tipo de coisa Tem dois livros Eu não li os livros, na verdade eu ouvi o audiobook E se você não quiser investir no livro Na verdade, você nem precisa Você pode pegar aí no YouTube e pesquisar Tem o audiobook inteiro Mas os dois livros que eu quero recomendar para vocês É o Pai Rico, Pai Pobre O primeiro É o livro lá do Robert Kiyosaki Então, ele é um best-seller Ele é um dos top livros aí no mundo Sobre educação financeira Esse livro, ele conta a história da infância dele Ele é um americano, ele é do Havaí Então, ele conta a história da infância dele Que ele tinha o pai dele, que era o pai pobre Eu fiz um vídeo só falando sobre esse livro no canal Mas, basicamente, ele tinha o pai dele Que era um professor público Ele chama ele de pai pobre E ele tem o pai de um amigo dele Que ele chama de pai rico Que é um cara empreendedor e tudo mais O cara tem mercado Mexe com construção Mexe com negócios E o cara da ensinamentos Sobre dinheiro ali Eu acho que é uma leitura que vale muito a pena Eu pesquisei esse livro agora no Amazon E ele está custando R$55,42 Com frete grátis Chega em três dias aqui na minha casa Se eu comprar hoje Então, com certeza É um livro que vale a pena você comprar É o Pai Rico, Pai Pobre Se não quiser comprar Ouve o audiobook Pesquisa aí na internet Também deve ter PDF Eu não devia estar falando isso No vídeo do YouTube Mas, o livro físico Eu acho que tem um impacto bem legal Você ler, você pegar Você sentir a textura ali e tudo mais Além do Pai Rico, Pai Pobre Tem um livro Que é muito conhecido também Que se chama Os Segredos da Mente Milionária Ele fala também sobre Mindset Sobre ambiência e tudo mais Sobre o que esses coaches aí Estão vendendo de curso De 5, 10 mil aí na internet Para você Esse livro dá para você Algumas coisas muito parecidas É um livro bem legal Esse livro está custando agora No Amazon R$39,92 E chega em três dias Na minha casa também Então, se você tem Só R$50,00 para investir Invista em conhecimento Se você tiver R$99,00 para investir Você pode fazer sabe o que? Você pode comprar o meu curso De endividado investidor Eu estou vendendo o meu curso Tem 40 videoaulas no momento Vai ter algumas aulas extra Sobre cripto Que eu já gravei Eu só vou postar aqui Vai ter uma aula bônus Que eu gravei agora Ensinando a usar o status investe também Então vai ter mais alguns bônus Que eu vou deixar ali O meu curso eu coloquei por R$99,00 E eu deixei aberta a opção de parcelamento Você pode parcelar em 12 vezes No cartão de crédito E ficam 12 vezes de R$8,25 Então, invista em conhecimento Vale a pena A tua curva de aprendizagem Vai ser bem melhor É bem melhor você investir seu dinheiro Aprendendo a ganhar dinheiro Do que você ir lá na bolsa Aí você compra um ETF Que o youtuber falou que era bom Daí você compra aquele fundo do MX Que eu não vou completar Para vocês não falarem Que eu estou falando bem E você compra lá o fundinho Que é base 10 Que é bonzinho E fala que é investidor Aí você vai lá E investe pelo roxinho Então, cara Você vai ter uma curva de aprendizagem Muito maior Se você investir em conhecimento Beleza? Então, essa é a minha dica Para você que quer investir R$50,00 E investe em conhecimento Estuda o mercado E tudo mais Então, compra esses livros Lê Muda seu mindset Aprende o que é um ativo Aprende o que é um passivo Aprende várias coisas aí No meu curso Eu ensino várias coisas legais também Então, beleza? Se não quiser comprar nada Tem mais de 200 vídeos Sobre investimento aí no canal Vê essa playlist inteira aí Maratona meu canal Que vai ter muita coisa legal Valeu? Essa é a minha dica Para vocês hoje Então, valeu Tchau, tchau Tchau